O Hotel Casana está situado no estado do Ceará, na Praia do Preá, e é sensivelmente 20 minutos do aeroporto de Jericoacoara. A Praia do Preá, que é hoje não só nacionalmente, mas também internacionalmente famosa pelos ventos fortes constantes, que possibilita uma prática com condições formidáveis do desporto kitesurf. Eu gosto sempre de dizer aos nossos clientes que o grande DNA deste boutique hotel é a tal casa na praia. A sensação que dá que estamos numa casa de férias. O Hotel Casana, a sua arquitetura é influenciada e inspirada num estilo minimalista, num estilo de requinte, onde nós conseguimos perceber o conceito tropical brasileiro, pois os seus constituintes, desde as madeiras nobras ou as pedras, vem tudo de estados brasileiros. E quando nós olhamos à volta, o que vemos imensamente é todo o verde da vegetação, das árvores, dos arbustos, que é tudo também de origem brasileira e de origem tropical. Eu poderia dizer que é, sem dúvida, uma arquitetura que se insere na natureza. Todas as nossas facilidades dentro do hotel, do spa, academia, restaurante, bar, piscina, o escritório ou a escola de kitesurf, são usufruídos única e exclusivamente pelos nossos clientes. Por toda parte do Hotel Casana, a gente oferece experiências diferentes para os hóspedes. Começando pelo kite, na região do kite onde temos a nossa escola e com profissionais qualificados. Damos aula desde iniciantes até experientes. Damos a possibilidade de aluguel de supi, de fat bikes. Temos o spa, nosso spa com um amplo cardápio de massagens profissionais, qualificadas. E temos espaço para massagens individuais e de casais. Na Academia do Hotel Casana, é um local climatizado e temos a possibilidade de sessões de boxe, yoga. Meu setor também, de alimentos e bebidas, proporciona várias experiências para o hóspede, desde o mirante, onde organizamos o pôr do sol. Em nosso jardim, organizamos várias experiências com exibições de bandas e grupos de folclore local. E além de todas as experiências que a gente faz em cada quarto, desde o café da manhã, ao próprio almoço e jantar. O nosso hotel encontra-se numa área de 10 mil metros quadrados e contempla somente sete suítes em quatro categorias diferentes. Dentro dos quartos, preocupamos que os materiais e a tecnologia fosse de ponta, que fosse de referência mundial. Então, você consegue estar deitado na sua cama e, através da automação que se encontra ao nível da sua cama, você liga, desliga as luzes internas, externas. Você consegue ligar ou desligar o ventilador, o ar-condicionado, ou fechar ou abrir as cortinas do quarto. Já que falamos em cama, todo o jogo da cama é topo de gama da linha Trousseau. E também não posso deixar de falar, somos o único hotel no Brasil com amenities da marca francesa Clarin. É uma marca hoje muito famosa na linha dos cosméticos de luxo. O Hotel Cozana é um hotel all inclusive, ou seja, a parte de alimentação é inclusa na diária. A gente trabalha com menus rotativos e sempre com foco em exigências e necessidades de cada hóspede. Então, a gente sempre tem a possibilidade de criar menus com específicas restrições alimentares. A gente tem foco em peixes e frutos do mar, devido ao local. Tentamos utilizar todos os produtos locais e sazonais, dando muita importância aos fornecedores locais e da região. Bom, o primeiro prato que a gente serviu hoje foi um fetutine artesanal. Nós servimos ele com um molho de tomates frescos, tomates orgânicos que a gente recebe aqui diariamente do nosso fornecedor. E finalizamos ele com a lagosta grelhada, que é um fruto do mar aqui muito abundante na região do Ceará. Bom, o segundo prato foi um peixe, é um bijupirá. Nós servimos ele no estilo de uma moqueca desconstruída. Então, fizemos um purê de banana da terra, um vinagrete de castanhas com castanha do Pará e castanha do Caju. É um brócolis grelhado e aí finalizamos com o molhinho da moqueca. O cajamanga, eu usei para brincar com as cores, os tons de amarelos, que são parecidos, porém de sabores opostos. Eu tenho a acidez do cajá junto com o doçor da manga. Isso traz um equilíbrio e uma brincadeira bem bacana que eu fiz com chá preto e um pouco de angostura, que dá um leve amargor e completa o resto do prato. O segundo, que é a nossa tartelete de castanha de caju, a ideia dela é usar um único ingrediente em quase toda a sua composição. Então, desde a massa, que eu uso a farinha de castanha de caju, até o recheio, que é feito com a pasta de castanha de caju e a finalização óbvia com castanha de caju, trazendo nuances de sabores. Eu gostaria de dizer que o hotel Casana é um hotel incrível por duas vertentes. Eu vou falar primeiramente no cliente. 60% dos nossos clientes são clientes que retornam a esta casa. Os clientes utilizam muitas vezes uma expressão Casana é Casana, que é inigualável no Brasil. Depois, eu gostaria de parafrasear um cliente que esteve connosco há sensivelmente um mês. Ele saiu daqui e apelidou o Casana da seguinte forma. O hotel Casana é como a casa da mãe. Após um dia bastante cansativo de uma rotina laboral incrível, nós chegamos, somos acarinhados com um abraço da mãe, com muito amor, com muito carinho. Só ela sabe fazer aquela comida gostosa, bem caseira e ainda há tempo para um cafuné no fim. Então, eu acho que esta descrição por parte do cliente é fantástica e assemelha-se completamente ao nosso serviço e àquilo que procuramos fazer aqui. Na segunda vertente, eu gostaria de mencionar que é um hotel incrível, o hotel Casana, para o staff, para os colaboradores. Nós fazemos imensas formações profissionais, fazendo desenvolver as skills de cada colaborador. Mas, mais que isso, cada colaborador é um indivíduo, é um ser humano. Então, também fazemos muitas formações educativas de cidadania e também sobre saúde. E isto não é conversa, é realidade.